Fala galera do YouTube, beleza? Gabriel com vocês, com mais um vídeo de The First Descendente. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre essa arma lendária, a Esperança Perdida. Essa arma aqui, ela é muito boa pra quem tá jogando de Freyna, galera. Então eu quero mostrar pra vocês o porquê que essa arma aqui é tão forte e tão interessante pra quem aí tá brincando com a Freyna, ok? Então se eu puder deixar um like pra ajudar, isso ajuda demais. Vamos lá galera, é o seguinte. Esse rifle de assalto supremo, Esperança Perdida, ele tem ali uma singularidade que diz que quando ele atinge inimigos envenenados, vai aumentar o ataque da arma de fogo e vai aplicar esse buff de envenenado. Quando a gente atingir os inimigos que estão envenenados, isso pode desencadear uma explosão. Então você vê aqui nas informações básicas da arma, ela já está na singularidade nível 4. A gente tem um buff de ataque da arma de fogo em 10% quando a gente atinge os inimigos envenenados, por isso que faz ela ser tão boa pra você tá jogando com a Freyna. Quando você explode os inimigos, você tem até uma taxa de acionar as explosões de 40%. O alcance dessa explosão é até 6 metros e você causa 75% de danos adicionais. O veneno que você aplicar nos inimigos dura 5 segundos e causa danos adicionais de até 15%, galera. Então essa arma aqui, ela é muito interessante pra você tá utilizando com a Freyna, ok? E o que eu recomendo pra vocês estarem utilizando nos módulos aqui, galera? Aqui eu tô com 4 encaixes de módulos perfeitos, mais 2 que já vem na arma. Então eu tenho 6 encaixes aqui de módulos perfeitos, né? Então o que eu tô utilizando aqui? Eu tô usando ação e reação pra aumentar o ataque da arma de fogo em mais 61%, mas vai aumentar também o seu recuo em 20%. A taxa de disparo maior vai me dar uma taxa de disparo 25% maior. Por que eu não tô utilizando aqui o chuva de balas? Porque a taxa de disparo dele é menor, tá? Se você colocar ele aqui, apesar dele ser um módulo raro, ele vai dar ali menos DPS, tá, galera? Já tô deixando aí um aviso pra vocês. Reforço de rifle pra aumentar o ataque da arma em mais 32%. Expandir o carregador da arma, que vai deixar ali com a gente com 49% a mais de munição. Essa arma, ela tem ali 35 cartuchos por padrão, tá? Mas quando a gente utiliza esse modificador aqui de aumentar aqui e expandir o carregador da arma, a gente acaba ficando aí com 52 munições no pente, ok? Prioridade na concentração pra gente ter ali danos críticos da arma de fogo aumentado em 104%, tá? E o tempo de recarga dela vai ser 26% menor. Foco na visão pra aumentar a nossa taxa de golpe crítico na arma de fogo em 14,5%. E aumentar os danos críticos da arma de fogo em mais 6,5%. Maior concentração pra aumentar também os danos críticos da arma de fogo em mais 43,5%. Um mod essencial pra essa build aqui da Esperança Perdida é o Condutor Tóxico. Quando a gente aplicar ali com as nossas habilidades veneno nos inimigos e a gente atirar com essa arma, a gente vai ter um ataque da arma de fogo com mais 26% de dano, tá galera? E pra finalizar aqui a visão aguçada, taxa de golpe crítico da arma de fogo em mais 19,6%. Todas essas porcentagens que eu falei aqui das armas, eles vêm aqui, eles são multiplicados pelo valor de base aqui da arma, tá galera? Então vocês podem ver que por isso que aqui a taxa de golpe crítico da arma de fogo tá em 16,092. Os danos críticos tá em 4,32. E assim vai, tá galera? Isso aqui é sempre multiplicado pelo dano base aqui, certo galera? E a arma, ela tá dando aqui um total de 368 mil de DPS, tá? Realmente essa arma aqui pra build da Freyna tá muito forte, muito boa, galera. Recomendo vocês estarem testando, tá? Nos módulos aqui, se você não tiver o Condutor Tóxico, você pode estar utilizando o Cano Tóxico, tá? Isso aqui vai te ajudar até você pegar esse módulo aqui especial, ok? E agora eu vou demonstrar pra vocês na prática como que tá um dano aqui, por exemplo. 10 mil, 10 mil, 54 mil de Ponto Far, 18 mil. 91 mil ali no ponto fraco. E aí é o seguinte, galera, vocês viram que eu não joguei o Veneno, não usei habilidades, né? Então quando eu vou usar agora aqui o Veneno e eu começar a atirar, o Ponto Dano já aumentou. Explodiu, passou de um minuto pro outro, né? Tá, explodiu. É esse efeito que a esperança perdida faz quando a gente mata o inimigo, ela cria também essa explosão, tá? Notem também ali uns atributos que eu coloquei na arma ali, que eu redefini a arma. Essa arma também tem ali taxa de acionamento dos efeitos de status do atributo em 23.4%. Ela tem ali bônus de ataque de arma de fogo contra a Ordem da Verdade em 3.222, danos críticos da arma de fogo em mais 44.8%. E ela também tem um bônus contra colossus, tá, galera? Então era isso que eu queria passar hoje pra vocês, essa arma aqui super forte e muito boa pra você tá utilizando aí com a build da Freyna, tá, galera? Eu vou deixar um comentário fixado nesse vídeo falando como que você pega certinho essa esperança perdida, tá? É um vídeo que eu já fiz aqui no canal mostrando aí uma build inicial da Freyna, ok, galera? Então é isso aí, muito obrigado por tudo, um abraço a todos, bom jogo, valeu, até mais!